Quem vai explicar para a gente como pode ser feita a legalização desses imóveis é a Fernanda, que é a Secretária Municipal de Planejamento Urbano. Fernanda, boa tarde, explica para a gente, quem que pode aderir a essa campanha? Boa tarde. Todas as pessoas que tiverem edificação finalizadas a construção até dezembro de 2018, que é a data da nossa legislação de regularização de edificações, pode aderir à regularização e ter a anistia das multas incidentes sobre a edificação. Então, de repente, quem fez alguma alteração no imóvel seriam esses casos? Exato. Existem várias possibilidades. Tem gente que construiu realmente sem aprovação de projeto, tem gente que tem uma aprovação de um projeto, mas resolveu ampliar ou fez alguma modificação no projeto durante a construção, ele pode se enquadrar nessa regularização. E atualmente, quantos imóveis encontram nessa situação aí na cidade? Bom, a gente teve um levantamento aéreo há dois anos atrás, foram entregues as notificações e muita gente já nesse período fez a regularização. Mas eu acredito que o município, de todas as notificações apresentadas, a gente ainda tenha uns 25% sem a regularização devida. E eu acredito que seja também um pouco pela falta de divulgação. Então, por isso, nesse momento, a gente está pedindo a divulgação desse período de anistia para a gente poder ajudar quem quiser. Certo. E o município que ainda não fez a regularização, como é que ele deve proceder? O mais importante, acho, é ele procurar por um engenheiro civil ou um arquiteto de sua confiança para que possa fazer a devida regularização. E toda a documentação necessária, a legislação, na íntegra, ela está disponível no site da Prefeitura, na Secretaria de Planejamento Urbano. E até quando que vai estar disponível essa campanha que vocês estão realizando? A lei de regularização, ela é existente no município. Então, ela é vigente a todo momento. Nesse prazo de anistia das multas, ele vai findar no dia 30 de dezembro de 2022. Ou seja, todos os processos protocolados até essa data serão passíveis de anistia. E além do desconto que vocês estão dando para os munícipes, existe alguma outra facilidade para poder fazer a regularização? Então, o processo de regularização, para a gente, ele é corriqueiro. Então, o processo entra rapidamente, ele dá andamento. O que a gente pede só é que a pessoa não se protocole e esqueça do processo e dê, sim, sequência até a finalização. Certo. Todas essas informações estão disponíveis no site da Prefeitura. Prefeitura, tem algum outro telefone para entrar em contato? Quem tiver alguma dúvida? A Secretaria de Planejamento tem o telefone 36071014. E tem o balcão de atendimento também, que funciona todos os dias, das 8h ao meio-dia, e das 14h às 17h. Fernanda, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. João, agora eu volto com você, aí no estúdio do Jornal Setorial. Tchau.